Música Voltamos ao Horizonte Debate e no programa de hoje discutimos a dengue, a zika e a chikungunha, mas avançando a água que ficou no seu pratinho de planta, avançando para um problema que é estrutural da saúde, da educação, da nossa construção de cidades e de sociedade. Érico, como que é pensar o Conselho de Saúde e a atuação da senhora, da líder comunitária, do líder de associações paroquiais? Como que esse sujeito pode participar mais e saber como funciona? Acredito que muitas pessoas não conhecem o que é o Conselho de Saúde e como que ele pode ajudar na promoção e na fiscalização dos dados que o deputado coloca. Que tem um impacto direto na vida das pessoas. Como que você, em meio a epidemia de dengue, reduz em 50% ou mais de 50% o número de agentes? É, a gente tem comissões locais de saúde em todas as unidades básicas de saúde. É aberto para qualquer um da população da cidade participar ali e formular questões a partir do centro de saúde mesmo. Temos nove, aqui em Belo Horizonte, nove conselhos digitais e desses elegem cerca de 40 conselheiros municipais de saúde, que é uma composição mais ampla com os sindicatos e com a gestão. Ou seja, Érico, a tradução disso é o povo tem poder sobre a verba de saúde, como ela será aplicada. O povo tem poder para isso. Exatamente. Tudo que tem que ser aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde tem que ter o aval do Conselho Municipal de Saúde. Então, toda a verba que vai ser alocada, para onde vai, passa por um plano municipal de saúde que é aprovado ou não pelo Conselho Municipal de Saúde e depois é encaminhado para a Câmara de Vereadores. E, inclusive, esse planejamento, o plano municipal de saúde, ele é feito um ano antes pelas conferências de saúde. Conferência desde o nível local, distrital, municipal, estadual e nacional. Ano passado, por exemplo, essas questões de financiamento, várias propostas tocaram nas questões, inclusive a questão da DRU, do CPMF, dos 10% do Orçamento Bruto da União. Então, é o local onde a população tem para se inserir, formular, propor melhorias para o SUS. Mas é muito importante também, por exemplo, a minha atuação no Conselho de Saúde tem vindo muito na discussão de intersetorialidade. Porque, muitas vezes, a gente acha que o problema de saúde vai ser resolvido pura e inocamente na saúde. Mas, muitas vezes, as questões de saúde têm a ver com outros fatores. Por exemplo, a urbanização descontrolada nos grandes centros urbanos. A gente tem os maiores fatores de risco para dengue e chikungunya, que tem a ver com o vetor Aedes aegypti, eles vão estar na população de vilas, favelas, onde não tem acesso a esgoto, água tratada. E aí, você pega aí, muita gente num lugar onde tem esgoto a céu aberto e lixo, é um lugar propício para a proliferação do Aedes aegypti. E aí, como que você vai resolver isso no âmbito da saúde? O sujeito vai ficar jogando areia no pratinho a vida inteira. Sim. A gente tem a contratação dos agentes de combate à endemia, mas eles ganham muito pouco, por exemplo, e são poucos agentes. E, às vezes, tem se reduzido o número de agentes no Estado. Isso é uma medida a curto prazo, mas uma medida a médio e a longo prazo teria que passar para uma discussão urbana, de uma reforma urbana que pudesse pensar nas estruturas de saneamento dessas vilas, na urbanização dessas vilas, conseguir ter, não só no Ministério da Saúde, ampliar o orçamento, mas também no Ministério das Cidades, que tem todo um plano de reforma urbana que vai tentar agir para melhorar as condições de vida da população. Nós crescemos, nós transitamos de um país tipicamente rural para um país urbano. Fizemos isso com pouco planejamento. O que o senhor pensa da fala do Érico, do que a gente está falando aqui de construção de cidade, de cidadania? Olha, o que eu vejo muito é que nós não atentamos para algumas coisas extremamente importantes. Se 70% do orçamento está no governo federal, nós temos que colocar que ele é o grande responsável. Se uma pessoa com zika, dengue ou chikungunha tiver que ir para um CTI, o SUS vai pagar para o hospital R$ 472. R$ 72 para 24 horas de plantão de intensivista no CTI. Estão brincando de fazer saúde. E por aí as coisas vão o tempo todo dessa maneira. A gente vê que a inflação da saúde é muito maior que a inflação comum. A inflação do medicamento, as empresas de medicamentos são muito poderosas. As farmácias populares injetam dinheiro diretamente nas farmácias quando poderiam, por exemplo, injetar dinheiro na Funet e repassar esse medicamento para a prefeitura. Então, nós estamos vendo que, por exemplo, em 1997, eu fui secretário de Saúde de Montes Claros. E junto com a Viviane Sena, da Fundação Ayrton Sena, nós montamos uma ideia de acoplar a saúde com a educação na escola. Iríamos dar educação na escola e criamos um programa chamado PASAM, Programa de Agente Sanitário Mirim de Saúde. Aquela pessoa, aquele jovem, ele recebeu um uniforme, um treinamentozinho, um jovem de 10 anos, ele não podia atravessar a rua, ele seria o agente de saúde da sua casa, ele iria ficar infernizando a vida do vizinho. Então, em 1997, tinham boas ideias. Só que essas boas ideias, elas acabam não sendo copiadas, e essa é uma, mas tem inúmeras outras. E agora está. Não, vamos lançar agora, vamos colocar a educação no meio. Preciso de colocar a educação em cima de tudo. Nós somos um país que temos que valorizar a nossa educação, mas não valorizamos. E a nossa saúde vai de embrulho nisso. Além disso, o que aconteceu? Tiramos o pessoal da zona rural, botamos esse pessoal em vilas e em favelas, sem condições de emprego, sem condições de saneamento. Nós hoje não temos 50% do esgoto necessário do nosso país. E aonde é colocado essa questão do saneamento? Deixa por conta das prefeituras? Não dão conta. Aonde é colocada a questão do lixo urbano? Deixa por conta da prefeitura? Ela não dá conta. O deputado Antônio Júlio, que hoje é prefeito de Pará de Minas, presidente da AMM, ele está em sintonia com a gente. Por quê? Estourou a dengue, zika, chikungunha, um problema de imensidão, e que nós nem sabemos aonde isso vai parar. E o que acontece? Quanto que o governo estadual botou para ajudar essa crise? Desse tamanzinho. O governo federal vai ao ministro, dá entrevistas, mas o que chegou para o município, que é onde a coisa está acontecendo, para que o prefeito possa conseguir resolver alguns problemas? Agora mesmo, medida provisória para poder entrar nas casas. Medida provisória no século XXI para entrar nas casas? Quando é que a dengue está acontecendo aí no nosso país? Há dezenas de anos, e agora que a zika está fazendo essa suspeita de causar microcefalia, é que realmente o caos está tomando conta da gente. Amanhã mesmo, nós estaremos na Comissão de Saúde, onde eu presido, porque a prima de um deputado com leucemia teve uma transfusão de sangue. Parece que existia dengue no sangue da pessoa, e aí ela morreu. Então, as pessoas muito debilitadas, que precisam de sangue, elas não vão ter agora a tranquilidade de poder receber o sangue e precisam do sangue. O que nós queremos? Conversar, às vezes, com um questionário um pouco melhor, a gente pode evitar disso acontecer. Quer dizer, os técnicos do Hemominas vão falar com a gente, olha, existe essa transmissão? Não existe. Antigamente, teve a transmissão do HIV. Sim. Quantas pessoas foram transfusas com HIV? Quer dizer, os bancos de sangue se prepararam e evitou isso. Então, nessa questão da dengue, da zika e do chikungunya, nós precisamos de botar para a população, abrir o nosso coração, todos participarmos, mas que o governo federal tem que tomar atitude, não é atitude de ir aí, presidente da república, ficar falando, ministro ficar falando, não. É o que vai ser feito, além de passar dinheiro para órgãos de imprensa fazer a divulgação. Tem que passar para agentes de saúde, melhoria da educação, saneamento. Agora, Érico, como envolver? Porque eu fico pensando assim, se avançamos em algumas, deputado, doutor Arlen, pode me ajudar, na malária, na ranceníase, lembra? De colônias de rancenianos, avançamos de alguma forma nisso, né? Se pensarmos o Saracubichek... Mas já estamos retroagindo nas colônias. Eu visitei várias colônias que são do governo do estado, junto com a Steng, lá em Ubar, por exemplo, até crianças estão sendo contaminados, funcionários, crianças estão negando a comida para esses rancenianos, tem filhos de rancenianos que moram nessas colônias, tem que achar uma saída, mas tem que ter alguém que tenha cuidado. Lá em Ubar, por exemplo, foi feito, há dois anos atrás, uma nova lavanderia. O que o governo agora quer fazer? Deixar lá quieto como está e fazer terceirização. Érico, como que a população pode se envolver nisso e não apenas responder ao chamado de que ele precisa de eliminar o foco no lote do vizinho dele? Sim, as propostas que a gente discute no Conselho Municipal de Saúde tem muito a ver com a gente amplia os métodos de comunicação, tenta fazer planos de contingenciamento nas unidades básicas de saúde para não faltar nada. Mas a população tem que se inserir no processo. Tem vários mutirões sendo feitos aqui em Belo Horizonte, eu sou conselheiro de Belo Horizonte, então eu sei o que está sendo feito. E a gente tenta envolver. Nos anos 90, por exemplo, eu sei que uma das propostas do prefeito na época era que o quarteirão se envolvesse e o bairro, naquele quarteirão, que eles conseguissem de fato eliminar os focos, eles inclusive tinham abatimento de imposto no IPTU. Então são medidas que você pode pensar para envolver a cidade na discussão, porque muitas vezes as pessoas não se sentem responsáveis pela questão. E aí fica com dengue, aí acha que nunca vai acontecer com ele, mas acontece com ele, acontece com a mãe dele e tudo mais. A gente tenta envolver através dos agentes de combate à endemia, que levam o panfleto, explicam, borrifam lá o larvicida, onde precisa, mas infelizmente a cidade, o problema da participação política é muito maior, porque as pessoas têm que trabalhar, estudar, elas ficam pouco tempo em casa às vezes, então elas estão em um turbilhão de coisas para fazer, e às vezes aquela coisa lá de analisar se tem foco ou não da dengue, fica em terceiro caso. A gente tenta sensibilizar para que seja prioridade, para que no fim de semana as pessoas possam tirar para poder olhar. Mas o problema da dengue, infelizmente, ela é muito mais grave, e não é só um, tem que ser todo mundo. Então eu acho que a perspectiva das pessoas do bairro ir sensibilizando os vizinhos, as pessoas que já estão sensíveis à situação, sensibilizar os vizinhos pode ser uma forma de ajudar. Érico, deputado, feito o diagnóstico, avançamos daqui a pouquinho para a questão de soluções. Breve intervalo? Fique conosco, até daqui a pouco.